Por aqui Ai meu Deus, galera Olha aqui, tem marcação Opa, opa É um anelzinho, pessoal Ai, é ouro baixo Opa, opa, deu o sinal 15 aqui Pra ficar por cima Aqui 11 Aqui, ó Ai, pessoal, é um anelzinho Que coisa linda Olha aí, pessoal, primeiro achado da caçada Bonitíssimo, hein Será que pode ser uma pratinha? Olha aí, ó, tá muito bonito, tá? Só que ele deu uma ideia meio baixo Pode ser um inox, vamos ver Olha aí, agora são 4h30, pessoal Acabamos de chegar Vamos ver que horas a gente vai sair e quantos passos a gente vai dar, beleza? Tá aqui com 283 E bora pra caçada, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa, né? Opa, opa Agora saiu um sinal bom, pessoal 29, 30? Pode ser um carrinho da Hot Wheels, hein? Saiu Olha, carrinho da Hot Wheels não é, né? Já tá por aqui É um anelzinho, pessoal Ah, tem marcação Uhul Ah, e é uma pratinha, pessoal Olha ali, ó Conseguem ver? Tem uma marcação 975 Que coisa linda Que coisa linda Mas ela é bem pequenininha, ó Tá vendo que não cabe nem no dedinho? E ela tem nome dentro, tá bem? Então se ela for sua Comenta aqui embaixo, beleza, pessoal? Vamos tentar achar o dono, né? Ou a dona A única coisa que eu vou mostrar aqui, pessoal É que ele tem marcação de prata ali Tá vendo, ó 975 Muito, muito linda essa prata Olha só Tem uma pedrinha aqui, ó Tão vendo? Acho que é uma zircônia, né, pessoal? Aí sim, né? Vamos acrescentar aí na saga do milhão Um sinal aqui, no mínimo, estranho Bem variado Agora deu até negativo Vem por aqui Ai, meu Deus, galera Ai, ai, ai Achei uma corrente Ai, meu Deus Será que é ouro? Olha aí 18k Não, não Não, né, pessoal? Olha aqui, ó Tem marcação Será que é de ouro, pessoal? Será que eu ganhei aqui uns Uns 1.200, 1.500 reais? Não pode ser de ouro, né, pessoal? Olha, eu não tô acreditando, tá? Eu acho que ainda que é trollagem Eu acho que não é ouro Tá muito brilhante, ó Tem um zinable aqui em cima, tão vendo? Tão vendo que tá meio preto aqui, pessoal? Ela tá levinha, tá? Não tá pesada Tá super leve Eu acho que é bijuteria, pessoal E a marcação aqui é fake, tá? Tá vendo que tá muito dourado, ó? Tá muito bonito Chegando em casa, eu vou fazer o teste certinho Mas eu acho que não é Não vou... Não vou mentir pra vocês, não, tá? Eu acho que não é ouro Final 9? 10? Só que tá fundo Bem fundo Saiu Finalzinho 9 Vamos ver Será que pode ser um... Aço inox? Pode ser um anelzinho de inox, hein? Opa, opa É um anelzinho, pessoal Ah, e é ouro baixo Ah, é de ouro baixo, pessoal Né? Eu acho que é um ourinho baixo, pessoal Tá bem torto, tão vendo? Ele tá pesadinho Eu acho que é um ourinho baixo, hein? Tem uma letra aqui, ó Conseguem ver? E é minúsculo Olha só o tamanho Bem pequenininho Não cabe nem no dedinho Será que é de criança? Bem legal, hein, pessoal Marcação não tem, ó Mas achamos aí um ourinho baixo, tá? Tenho quase certeza Mas chegando em casa Eu vou fazer o teste certinho Pra mostrar pra vocês, beleza? Uhul Saiu, pessoal Ourinho, ó Coisa mais linda, hein? Top Muito lindo, hein? Muito, muito lindo Olha, deve ter aqui um... Um grama, dois gramas Um grama e meio, talvez Chegando em casa Dá uma olhadinha certinho, beleza? Sinal 8 aqui, pessoal Não sei o que pode ser, hein? Pode ser um anelzinho de inox, talvez Saiu É uma coisa pequenininha Pelo jeito Que coisa mais linda Ai, pessoal Eu acho que é de prata, hein? Nossa senhora Olha isso Ó, pessoal Que coisa mais linda, hein? Caramba Olha, bem trabalhado, tá? Eu acho que é uma pratinha Olha que bonitão Tá vendo que ele tá bem sensível, ó? É uma pratinha Uma pratinha bem fininha, pessoal Não tem marcação, né? Mas muito linda, cara Uhul Aí sim, né? Olha isso, pessoal Olha o tamanho Desse prego, meu amigo Uhul Imagina, perigo, né? Machucar alguém, olha só Meu amigo O tamanho disso Vamos tirar isso aqui da praia, né, pessoal? Pra ninguém se machucar, né? Caramba Nunca tinha visto desse tamanho Vou tirar o 11 aqui Vou tirar o 11 aqui Vou tirar o 10, 11 Saiu Vou tirar o 10, 11 Olha aqui, ó Vou até acender a luz aqui, pessoal Olha aqui, ó Ai, 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 ai Ah, ele deu um ID muito baixo, hein? Eu acho que pode ser um inox, pessoal É, marcação não tem, ó É um inoxzinho Caramba Que lindo, hein? Muito lindo os detalhes, né, pessoal? Olha só Não tem marcação nenhuma, tá vendo? E ele tá bem lisinho, ó E deu um ID também bem baixo Eu acho que é um inoxzinho Mas, nossa Um dos mais bonitos que a gente já pegou, hein? Tá bem pequenininho, ó Não cabe nem no dedinho Show de bola Mais um machadinho aí Bem legal, né, pessoal? Aí sim, hein? Tamo com sorte hoje Deu um sinal 5, 6 aqui por cima Vamos ver Pode ser uma moedinha, hein? Olha só Que coisa linda Isso aí, pessoal Mais uma de 5 centavos Tamo rico Isso não é maluco Aqui é 22 Tá por aqui Será que é uma tampinha? Ah, uma chave, pessoal Ele deu variado por causa do ferrinho aqui, ó Vai aparecer uma tampinha Tô bem aqui no campinho Provavelmente alguém perdeu recente aí, né? Que pena, pessoal Vão ter que refazer as chaves aí Ficaram pra rua, né? Um sinal 38, 39 Muito, muito alto, pessoal Eita Ih, é uma barra de alguma coisa Eu acho que é uma barra de guarda-sol, tá? Olha só O tamanho da barra de guarda-sol Vamos jogar fora, né? Vamos deslimpar a praia, né, pessoal? Opa, opa Sinal 17 Deu um pingo bem negativo agora Vamos ver Será que pode ser uma tampinha? Tá por aqui Vamos ver Ah O que que é isso, hein? Orra Bonito, hein? Não sei do que que é, hein, pessoal Cara, tem um símbolo bonitão aqui, hein? Material nobre não sei se é Mas muito bonito, hein, pessoal Olha aí, ó Um garfo, né? Um tridente, né? Bem legal Mas eu não sei o material que é Chegando em casa eu dou uma olhadinha, hein? Bonitão Ó, chão duradinho também pra ir Ah, um medalha de São Bento, né? São Bento Será que essa é a original, pai? Não Uma original dessa aqui vale uma grana, hein? É, mas eu achei não é não É, tá bem levinho E simples, né? Eu acho que não é ouro, né, pessoal? É a terceira dessa, né? Terceira já que pegamos dessa Foi aí, nós te empolgamos ontem Pensando que era, né? É Mas aqui tem umas escritas diferentes, parece Bem bonito, hein, pessoal? Um medalhinho de São Bento Finalzinho 6 Vamos ver, né? Pode ser um pedaço de alumínio Peguei bastante alumínio hoje com esse D, viu? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver Opa! É dourado Olha só, pessoal É um pingentezinho, né? Que lindo É, mas Eu acho que é só um Um bijuzinho, né? Que vocês acham, pessoal? Algumas pedrinhas já caíram, ó E ele tá com um Aqui meio Prateado já, ó Eu acho que é só uma bijuzinha Mas Bem bonitinho, hein, pessoal? Mais uma achadinha aí pra caçada, né? Deu um sinal muito bom aqui E outro por aqui, cadê? Ó Deu um 17, 18 aqui, ó Vamos pegar esse aqui primeiro Só pra ver Sinal 28 Muito alto, tá? Muito alto o sinal Uhul! Um carrinho, pessoal Um carro top aqui Será que é da Hot Wheels? Olha só Hot Wheels, hein? Coisa linda, pessoal Esse não tá tão bonito, né? Mas Bem legal Mais um pra coleção aí Ó Esse aqui é um Ford GT Ford GT Esse aqui, ó Top Mais um carrinho pra coleção aí, pessoal Tiramos o carrinho daqui, né? E ali era só Esse pedacinho aqui De De alumínio, ó Nada de mais Que é isso, pai? Um pingente, né? Sim Bonitão, galera Olha só O pai achou Um pingentezinho de uma árvore, né? Algumas pedrinhas já caíram, ó Mas bem bonitinho Acho que é um biju, hein, pai? Uhum Saiu um sinal muito, muito bom aqui, tá? Mas ele tá só um pontinho Então ele tá por cima aqui Vamos ver Opa Aqui É uma moeda Então onde é essa moeda, gente? O brasileiro não é, né? Ah, é dos Estados Unidos, eu acho Olha só É um Jimmy, né, pessoal? Olha só que legal Dos Estados Unidos, ó Que top Deixa eu ver o ano Dois mil e cinco Bem legal, hein? Acho que é difícil achar por aqui Eu já peguei algumas dessas aqui Mas é bem rara, viu? Mais uma pra nossa coleção aí, né? Top Saiu mais um sinalzinho bem lindo aqui Dezesseis? Oxe Muito bonito Dezessete Já aumentou Vamos ver Será que é uma pratinha? Aqui, ó Uhum Que brinco lindo, pessoal Olha só Olha só que brinco bonito Uma pedrinha no meio, né? Mas tá com cara de pedrinha pintada ali, ó E é só uma bijuzinha, tá? Tá bom, né, pessoal? Mais um achadinho aí, ó Hoje a gente pegou muita coisa, hein? Mas um sinal 15, 16 Bem por cima aqui Uau, já saiu Ai, ai, ai Perdi Tá por aqui, pessoal Vamos ver Opa Aqui, olha só Será que é marcação? Porra E sim, hein? Olha só, pessoal Dei uma lavadinha aqui, ó Mas tá com cara de bijuteria, né? Bem feinho Deixando em casa Eu faço um teste direitinho Beleza? Top Ó, aquele sinal bonito Exagerado, tá? 22 24 Saiu já Vamos lá, né? Tomara que seja Uma pratinha bem top Que que é isso? Que que é isso? Olha, parece um pingente, pessoal Tem um B aqui, né? Acho que é um pingentezinho, hein? Chegando em casa Dou uma geral E vejo melhor Olha só Parece bonito, hein? Mas acho que é o inox Tem um sinal 19 aqui Diz que tá bem por cima Vamos ver Se a gente acha com o Pinpoint Ai, ai, ai Que que é? Olha aí, pessoal Um pingentezinho de libelo, né? Mas tá aqui há tanto tempo Que tá bem feio, hein? Acho que no em casa A gente limpa bem a ala E faz um teste, né? Às vezes pode ser uma pratinha Tá com cara de bijuteria, né? Acho que no em casa Eu dou uma olhadinha certinho, beleza? Um sinal estranho aqui Deu 16 e 0 Opa, tem uma coisa aqui A tampinha Acho que é uma tampinha Ah, não, meu Uma daquelas porcas gigantes, pessoal O pessoal que acompanha aí Vê que eu acho bastante disso aqui Vamos jogar fora, né, pessoal? Uma hora a gente tira tudo Limpa a praia Voltando pra casa agora, pessoal Andamos 1820 passos São quase 8 horas agora Não sai daí ainda Que a gente vai pra casa agora E vai analisar todas essas peças, tá bem? Fazer os testes E vou mostrar tudo pra vocês Bora lá Antes de a gente passar Na praia aí Então só pra mostrar pra vocês aí, pessoal Que a gente faz a limpeza da praia Tudo que a gente acha A gente tira, beleza? E aqui estão os nossos melhores achados, pessoal No total de moedas Ele não tem muita ponta, né? É só um objeto de decoração mesmo Olha só Mas eu não sei do que que é, beleza? Se você souber, comenta aí embaixo, pessoal Encontramos este pingente de São Bento, né? Muito lindo Eu já tinha achado outros deles Olha só Eu já tinha achado esses outros dois outras vezes, né? E dessa vez foi esse aqui Ele é um pouquinho menor Um pouquinho mais leve Mas é só uma bijuteria também, tá, pessoal? Encontramos este pingente aqui, pessoal De libelo, né? Bem bonito Dei uma limpeza nele aqui, ó Mas é só uma bijuteria, tá bem? Bem bonitinho, né? Também encontramos esse botão Eu acho que é um botão Alguma coisa Não sei Deve ter caído de alguma coisa, né, pessoal? Olha só Deve ser de algum aparelho eletrônico Alguma coisa assim, né? Eu não sei do que que é Mas é só um metalzinho Este brinquinho aqui Com uma pedrinha, né? Mas ela tá pintada Não sei que pedra é essa Mas o brinco em si é de bijuteria Esse brinco aqui, pessoal Muito lindo, né? Uma pedra bem brilhante aí, ó Ele é de prata também, pessoal Olha só Essa partezinha aqui é de prata Mas ele tá bem soltinho, ó Tem que arrumar ele Dar uma apertada, né? Mas um achadinho muito legal, né? Essa corrente aqui, né, pessoal Deu um susto, meu amigo Tem a marcação 18K aqui Mas ela é só bijuteria, tá, pessoal? Eu vou fazer o teste aqui E vou mostrar pra vocês, tá bem? Mas ela deu um susto Super brilhante, dourada, né? Com marcação Vou separar aqui E vou fazer o teste pra vocês, beleza? Encontramos este aqui, pessoal Também, ó É um pingentezinho, né? Bem bonito O pai que achou aí Só que ele tá faltando Umas pedrinhas, né? E é uma bijuteria, tá bem? Muito lindo, né? Esse aqui é um pedaço de corrente Que a gente achou lá na praia Mas também é só um Uma bijuzinha, tá, pessoal? É só um ferrinho Bem simplesinho mesmo Achamos aqui algumas chaves, né? Três chaves Um carrinho Hot Wheels Muito bonitinho, né, pessoal? Só que ele já tá Já te saiu um pouco A tinta dele, né? É um Ford GT aí Mais um pra nossa coleçãozinha aí, né? Esse aqui é só um carrinho simples, tá? O pai que achou lá na praia Olha aí, ó Resolvemos trazer, né? Esse anelzinho aí Foi o último que a gente achou Na caçada, né, pessoal? Só uma bijuzinha também, ó Tá bem feio Tava bem antigo Mas é só uma bijuzinha Esse aqui já é mais bonitinho, né? Esse aqui é um anelzinho de inox Só que ele é bem pequenininho também, pessoal Olha só Mas muito lindo Um dos mais lindos aí Que a gente já achou Uns detalhes bem bonitos, né? Mas é só um inoxzinho Outro anelzinho de inox, né? Tem o formato de um prego, olha só E tem umas pedrinhas ali no meio E deve ser uma zircônia, né? Mas não tem nada Não tem marcação Ele é só um inoxzinho, tá bem, pessoal? Esse aqui é a nossa pratinha, né? Nossa pratinha 975 Não sei se vocês vão conseguir ver aí, pessoal A pratinha 975, né? Muito lindo Uma prata muito, muito top Tem uma pedrinha aqui Uma zircônia, né? Mas ele também é bem pequenininho Olha só E o nosso melhor achado aí, né, pessoal? O nosso ouro baixo, tá? Eu olhei na internet Achei um bem parecido com ele E é um ouro baixo Um ouro 10, tá bem? Muito lindo, né? Fazia bastante tempo aí Que a gente não achava um ouro Depois da injustiça com esse daqui, né? Que a gente levou um susto A gente ainda conseguiu achar um ourinho aí Pra compensar, né, pessoal? Bem legal, olha só Que lindo, né? Só de tu olhar pro ouro Tu já consegue identificar, olha só Ele não tem nenhum tipo de corrosão De zinabre, nada, né? O ouro, do jeito que ele é perdido Ele é encontrado Porque nada pega nele Nada corrói ele, né? Então quando ele saiu lá do fundo da terra Desse jeito Eu já sabia que era um ourinho, né? Muito lindo, né, pessoal? Olha aí, pessoal Vou fazer o teste aqui pra vocês verem, tá? Vou riscar aqui, ó Na pedra E vou riscar essa pratinha também Pra testar junto, tá bem? Riscando, beleza Esse aqui é um teste pra ouro 750, tá, pessoal? Então ele serve pra testar aí o ouro 18K, tá bem? Como esse aqui é um ourinho baixo Ele também vai sumir do mesmo jeito E o que acontece com o ácido, né, pessoal? Se for bijuteria Ele vai simplesmente sumir, tá? Ele vai simplesmente sumir o risco Se for prata Ele vai ficar com tom azulado E se for ouro Ele vai ficar da mesma cor Mas ele tem que ser ouro 18, tá bem? Se fosse um ouro 10 Riscando aqui Ele sumiria também Porque ele é pra ouro mais forte E como eu não tenho o teste pra ouro baixo Eu teria que pingar uma gota aqui E ele ia escurecer, né? Só que eu não vou jogar o ácido aqui Pra estagar a peça, né, pessoal? O que eu vou fazer É comprar um teste desse aqui pra ouro baixo E daí eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, tá bem? Então vamos lá Vou jogar o ácido aqui, ó Esse aqui é o nosso Nossa correntinha, né? E essa aqui era aquela pratinha Vamos ver a reação agora Ó Tão vendo que sumiu aqui Da correntinha de ouro ali, ó Ela sumiu, né? E desse lado ficou um tom bem azulado Olha só Então essa aqui era uma biju E essa aqui era uma pratinha Então entendemos aí, né, pessoal? Essa aqui era só uma bijuzinha, tá? E essa aqui é uma pratinha Espero que vocês acharam Atenham ali do like de vocês, pessoal Não esqueça de se inscrever no nosso canal Pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau